E longe das placas ardentes da África, onde o sol queimou a pés dos homens até carbonizá-la em negro. O compasso tão simples que reproduzem tão grave as batidas do próprio coração, atravessou o Atlântico sob a bandeira dos navios negreiros, servindo para marcar o andamento de melopéias que vinham dos forões em vozes gemidas e magoadas. É não, né? O que é que eu quero ver? Música 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 Música